Olá pessoal, estou aqui hoje para ver o que deram aqueles caras que foram plantados nas árvores. Vou começar por esse aqui que foi plantado no pé de caju. Observem que a planta já secou, estão aqui suas ramas, mas as folhas já secaram e esse é o momento ideal da colheita. Vamos ver agora o que a gente tem aqui. É uma peça bastante bonita e vamos colher, mas como a gente já falou em outros vídeos, se quisermos deixar essa planta aqui, no período das chuvas, ela rebota novamente e continua a crescer. Já esse aqui é o cará que foi plantado no pé de moringa, onde também se encontra aqui crescendo uma pitaia. Vamos ver agora no que deu esse cará. Esse aqui parece que está mais profundo, então vamos ter que cavar. Então vamos ter que assinar as leyes. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não teve qualquer trabalho com essa planta, nenhum cuidado extra, o mais difícil aqui, como vocês viram, foi exatamente colher, tirando isso, trabalho algum. Beleza? Até mais, pessoal.